A CIDADE NO BRASIL Eu quero ter sempre a palavra certa Amar do jeito que você amou Eu quero ter o coração atento Falar de menos, escutar bem mais E acolher o amigo que precisa Eu quero ser uma espécie de cais Eu compreendi que a delícia do viver Mora dentro de um abraço E eu só preciso ficar junto de você Pra ter um dia bom e assim viver feliz Eu quero andar por todos os lugares Seguir a trilha que você trilhou Eu quero ter sempre a palavra certa Amar do jeito que você amou Eu quero ter o coração atento Falar de menos, escutar bem mais E acolher o amigo que precisa Eu quero ser uma espécie de cais Eu compreendi que a delícia do viver Mora dentro de um abraço Eu só preciso ficar junto de você Pra ter um dia bom e assim viver feliz Mora dentro de um abraço Mora dentro de um dia bom e assim viver Obrigado.